Me conta uma coisa, você ouviu falar nesse final de semana de uma criança de dois anos que foi deixada no carro pela mãe Essa mãe foi para um bar com o namorado Pois olha, essa criança foi entregue pelo pai à avó dela O flagrante foi registrado por um policial militar No banco de trás do carro, um menino de dois anos dormindo Ele foi deixado sozinho dentro do veículo pela mãe, de madrugada Aí, a criança abandonada dentro do carro E a mãe no fluxo ali, filma lá E a mãe lá no fluxo As imagens foram gravadas por policiais militares Desgatando a criança dentro do carro que a mãe esqueceu O vídeo foi postado em uma rede social O pai comentou a publicação e se explicou Eu sou o pai e não tinha ciência de que ele estava lá, até porque ele estava com a mãe Depois do acontecido, eu ganhei a guarda Agora, tenho certeza de que ele está bem cuidado Revoltadas com a cena, muitas pessoas também comentaram Uma mulher escreveu Irresponsabilidade ao nome Uma outra disse Mãe, ela é só genitora da criança Segundo testemunhas, a criança foi encontrada durante uma blitz da polícia militar A mãe, que tem 18 anos, estava neste bar junto com o namorado O pai, que tem 25 anos, também estava aqui no local, mas trabalhando O caso foi registrado como abandono de incapaz Rudney é proprietário do estabelecimento e disse que ninguém sabia que a criança estava ali Até ser informado pelos policiais A gente não sabia, pegou a gente de surpresa também Nestes vídeos, a criança aparece com a mãe Os dois se divertem, passeiam O que ninguém esperava Era que a mãe colocasse o filho em uma situação tão perigosa Em momento algum, a gente sabia A gente não tem vínculo nenhum com isso E se a gente soubesse disso A gente mandava ela embora E levar a criança embora Porque isso é uma falta de responsabilidade Isso não pode, né? A criança é uma criança indefesa, né? Obrigado